Você analisa nos grupos os relatos das pessoas, das dificuldades e você vê que de certa forma você teve muita facilidade até eu falo pra você, cara, teve muita sorte você teve até mais sorte do que eu que eu achei que a minha genealogia tinha sido fácil de encontrar mas como eu vi a tua, você teve muito mais facilidade do que eu ainda assim você tem esse pensamento que pra mim tudo é difícil como você compara o seu caso com o das pessoas que você está vendo agora que está tendo tantos problemas ou que está travado que não consegue encontrar ainda assim você está pensando que pra você tudo é difícil esse pensamento já vem comigo há um tempo sendo aí repetitivo, desde 10 anos atrás e correndo atrás de tudo sempre teve alguma coisa pra travar o caminho então em relação a essas pessoas que estão nesse ponto e como foi o meu eu tenho que parar de pensar assim porque eu estava ali com a faca e o queijo na mão e não sabia então a partir disso daí o pensamento começa a mudar um pouco, sabe mas também não é tudo tão fácil mas nessa parte aí eu posso falar que estava aí uma mão com açúcar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto